Mano, assiste ele. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Não deve nem é mesmo. Muito buenos, rapaziada. Recomendo, recomendo. Tá, vai ser a rotação ali, hein. The King Avatar, rapaziada. Confia. Confia, tropinha. Cara, o Illus não fez bota. É por isso que eu não tô no nível 4. Os caras não sabem fazer bota, né? E aí é BO, rapaziada. Ah, é verdade, é verdade, amiga. É verdade. É, é pra tá nível 5 já. Nossa, morreu o God Clint. O jogo é nice lá. Ah. Ah. Tá, vamos só sair Fazer minha jungle aqui Tá suave, hein? Bora, hein? Cara, eu uso a internet, mano Quando eu achar lá Não, mas acho que eu tenho, depois eu mostro Ô, Júlio, depois eu mostro pra você Tem no tablet aqui Bora, bora, atrapa Salve, salve eu, Deutonis Mano, assiste O chat tem que assistir, mano Quem já assistiu, conhece Mano, top, recomendo Obrigado, viu, pelo Danish O Zetons, salve Mano, da hora, rapaziada Pra quem gosta daquele outro lá que é Zetorm É Zetorm Cadê o jungle? Alô, alô Ah, ele abriu o ulti Acho que ele pode morrer, né? O Flamishot Ah, não deu bom, não Consegui matar lá, não Ele tinha empurrão Tá suave, tá suave Vai ver até que dia Vai ver até amanhã, meia-noite Meia-noite 1 A gente perdeu uma palestra, ele perde Ele tá no poke Ele tem que entender que ele tem que encostar um pouco, né? Ficar só no poke, ele perde o memo Ele não tá nem caetando É só ele chegar perto da lese e jogar um Toda hora Ir perto e jogar um Ir perto e jogar um Nossa, o lance Ó Falar pra vocês, hein, rapazada O Willow tá enfurecido e eu não, cara O Willow tá enfurecido e eu não, rapazada Uh, bateu pro outro lado A lese morre ali, né? Ah, não acredito, mano Tá de sacanagem Aqui tem bem mais quebrada Ah, não acredito, mano Ah, não acredito, mano Pô, rapazada Tá tenso, mano Só me empurra, controle na ult do mim Se eu não posso jogar o lobo O Roger tá com desejo no meu bot, né? O Willow tá enfurecendo e eu não posso jogar o lobo Ah, não acredito, mano Cara, eu vou falar um real pra vocês É sadíssimo daquele valinho, hein, rapazada E não acredito, mano Tá bom, funcionou, né, Roli? Sua, tá suave, rapaziada, deu bom. Deu bom, rapaziada. Benos, benos, tô crescendo, tô crescendo, tô ficando forte, hein. Tão deixando eu ficar forte. Na verdade, já tô forte, né. Será que o Lorde tá no mid? Nossa, como que o Alu morreu, cara, cagando. Tá, beleza, matarek suborgue. Bora e bora, rapaziada. É difícil jogar de roda, não, mano. Cara, eu tenho 20 pt de roda. Lógico, não tô desempenhando que nem um pro, mas... Sim, já dá pra ganhar, tá ligado? Já dá pra ganhar. Vou pegar meu blusão lá. Jogar de frente, jogar de frente é difícil. E aí, o Lorde hoje, ele é bom, ele é bom, mano. O Lorde é top, hein. O Lorde é bom, mano. Um dos meta-oro, né. E ele, Clint, os meta-oro. Fazer o Lorde agora. O Lorde agora. Caralho. O Lance morreu ainda. Que belezura. Beatrix também, Beatrix também, pô. Eu sei. Esse aí se matou, hein. Ele é maluco, o que significa? Ele fez isso? Tá, beleza. Não vou nada. Tá, suave, tá suave, rapaziada. Só deu pra dar GG ainda. Eu tô sem HP. Tá, beleza. Beleza. Tá, ok. Vou pegar meus buffs. Aí vai ficar suave. Mas nada é comentar o que foi isso, até. Eu sou o Lone Wolf. É, vai correr, vai correr. Rapazes, o Lorde já acaba com o game. Vou dar parada hoje agora. Só que eu vou na segurança pro time não dar over. Ah, agora acabou. Aí GG, rapazada. Dale, dale. Partiu de roja. É que deu, né? Deu pra jogar razoável. Bom, mais 100 pontinhos, né? O Mude, o Mude. Tá bom, tá bom. GG. GG. Só que eu vou na Antwort. My weakness comes and goes